A área rural que compreende o município de Araguari realmente ela é extensa. Sabemos que Araguari se destaca no cenário internacional quando no quesito produção de café, de frutos, enfim, principalmente o maracujá. E aqui nós temos um problema absolutamente crônico, que é com relação ao roubo em propriedades rurais como essa aqui. O cidadão ligou na ISP Rural aqui dizendo que autores haviam invadido a fazenda dele e roubado cerca de 70 vacas. Nove homens foram presos e quatro menores apreendidos, suspeitos e roubo a uma fazenda. Aqui em Araguari, acionada a patrulha rural, foi até a fazenda Boa Esperança, onde estava acontecendo lá um assalto. Três indivíduos armados entraram na fazenda, fizeram lá os caseiros reféns, amarraram todos os três. Vocês notam que há uma organização por trás disso? São crimes organizados, segmentados no crime rural? Correto. A gente observa que o crime também vai migrando. Hoje com a mecanização da área rural, a tecnologia, o que torna o atrativo. Muitas das vezes o produtor rural, ele adquire esse maquinário, mas não adquire nenhum tipo de segurança para a fazenda. Contudo, a polícia militar está fazendo trabalho, está fazendo levantamentos, junto com alguns outros órgãos, fazendo parceria para estar diminuindo essa questão desses delitos aí no campo. Quebrou os dentes de tudo, machucou ele, cortou ele. Está ruim. Mas nem no campo está tendo sossego mais, né? Não, não tem não. Nem dentro de casa a gente não tem sossego. O furto na zona rural é um crime que demanda, nos é demandado com frequência. Então, nós estamos trabalhando no sentido de apurar e determinar quem são esses autores desses furtos e roubos que ocorrem na zona rural. Nós também fomos vítima desses vândalos que estão cercando a nossa região. Isso é a preocupação que assola toda a nossa cidade circunvizinhas. E no último dia 30, nós tivemos a nossa propriedade rural invadida, onde levaram nossos bens particulares e os bandidos tiveram a ousadia de levar o próprio filho do caseiro até determinada altura como refém e depois abandonar uma criança de menos de um ano às margens da rodovia. E um dos reflexos dessa insegurança no campo vem aqui. Olha só, cadeados, correntes em toda a porteira. Olha só a grossura desta corrente que protege o cochete. E à frente o aviso. Expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas, campo seguro, enfim. São proteções, são medidas protetivas que o dono, que o proprietário, que o produtor rural tem que tomar para ver se do lado de dentro, aqui da sua fazenda, da sua área, ele tem um pouco de segurança. Mas o que a gente nota não é isso não. Música 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 Música